E aí, Felmei aqui, e eu tenho uma coisa importante pra falar. Amanhã minha criadora tá fazendo aniversário, e vocês sabem como ela ama fazer um especial pra tudo, né? Bom, ela disse em certo fazer um especial e eu achei triste. Já que ela se dá o trabalho de aguentar toda a rotina dela e ainda fazer os vídeos pro canal. Mesmo que ninguém veja. E eu não gosto disso. Então, eu e a Nairi tivemos uma ideia. Nós vamos fazer uma coisa que ela já ia fazer, mas deu errado. Que é a Roleta do Caos! Onde ela vai ser shippada com um trilhão de personagens e também vai ter perguntas e desafios. Então, eu peço pra você compartilhar esse vídeo para todo mundo que você conhece e dizer pra eles. Comentário nos comentários desse vídeo, algumas perguntas e desafios. E isso inclui você também. Pergunte aqui nos comentários desse vídeo. Sobre ela, mas não perguntas pessoais, sabe? Coisa empolgante. Coisa... Sei lá, eu não sei nem explicar, mas você me entendeu. Enfim... É só isso que eu tenho por falar. Falou se os pivés de merda! Ha, ha, ha!